Como eu amo você? Deixa eu contar as formas. Eu te amo do fundo, da profundidade e da altura que minha alma pode alcançar. Eu te amo livremente, como um homem gosta de ser. Eu te amo puramente, como eles amam os deuses. Eu te amo com paixão como nunca amei ninguém. E com minha fé infantil. Eu te amo com um amor que nunca achei ser possível. Eu te amo com respiração, sorrisos, lágrimas de toda a minha vida. E se Deus quiser, vou te amar mais ainda depois da morte. E se Deus quiser, vou te amar mais ainda. Seja, por pedir mais um pouco. Se você tem de me ver, não tenho nada. Se você me ver, não importa. Se você eu odeia muito mais de tudo, ajoute, já estou sepo emитьi. Amém. O que é que eu quero feliz? Não me engano não me engano Eu só te despediria Me engano Por favor, só uma vez Se você ver você Eu não posso ter tudo Tudo bem Se você me encontrar Tchau, tchau. 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 Tchau.